... que viralizou, que vocês estavam dançando você e a Malu, e o Lucas estava com a mão na cintura da Malu, e que falta de respeito, o que foi essa tour? Ai, calma aí, essa tour... A palavra que define pra mim é preguiça. Não, gente, eu nem sei o que falar, eu fico tipo assim, gente, as pessoas que me acompanham, eu falo assim, vocês estão entrando no relacionamento deles, eles que sabem do relacionamento deles, meu relacionamento deles é aberto, meu relacionamento não é aberto. Não é aberto o relacionamento. Não, não é aberto, gente. Ah, mas é porque a Clara, eu vi muita gente falando que eu estou em relacionamento abusivo. Gente, ajuda a Clara, a Clara sai dessa, assim, gente, peraí, vou falar uma coisa pra vocês, euzinha nunca ficaria na vida com um homem que eu não gostasse, nem que gostasse de mim, primeiramente, porque eu não sou esse tipo de pessoa. Quem me conheceu antes, lá na época da 021, sabe que se eu fosse solteira hoje, meu amor, não ia sobrar um, entendeu? Porque eu não ligo pra essas coisas, principalmente até, porque eu não ligo esse negócio de tipo, ah, nunca liguei, minha amiga pegou meu ex, ah, que não sei o que, mas é porque as pessoas nunca descobriram, né, essa parte passada da minha vida, só quando eu comecei a namorar. Então, tipo, eu amo pra caralho, pra caralho, pra caralho, vocês não tem noção do quanto eu amo o Lucas, não tem, e nem do quanto ele me ama, porque, né, por isso que você não sabe de mim, imagina do Lucas, que é muito mais preservado que eu. Só que, o nosso relacionamento é nosso, a gente faz o que a gente quiser com ele, e se a gente pega pessoas ou não, e meu relacionamento, meu amor por ele não passa, é na nossa conta, né, eu acho. Porque, assim, é, teve até um dia que alguma de vocês... Que foi? Tuitou assim, eu beijo, eu beijo você, eu amo você, mas eu beijo sete, eu falei, não. É, eu acho que fui eu. Foi você? Eu falei, gente, isso é real mesmo, tipo, eu amo pra caralho o Lucas, quando a gente pega a gente, não muda não, a gente chega em casa assim, ó. Tu viu? Cara, não sei o que. A gente pegou uma pessoa, que a gente chegou, aí a gente saiu, né, a gente beija bem, né, eu, aham. Aí, quando beija mal, eu te falo, hum, gostei não, ele é também não. Mas são pessoas específicas que vocês entram num consenso. Porque a gente fala assim, quero, aí ele fala assim, também quero, aí eu falo, ok, agora se eu falar assim, quero, ele é não quero, eu falo, tá bom, então não. Aí se ele falar, quero, aí eu falo, não, ele tá bom, tá bom. Mas é porque o amor deles não vai mudar com, tipo, com coisa física, com coisa material, entendeu? Exato, as pessoas não entendem isso, aí tipo assim, beleza. Aí ele tocou, digamos assim, ele tocou assim, na minha bunda, aí acabou o amor deles, acabou a história deles, acabou tudo, porque ele constou na minha bunda. Que aquele vídeo é a nossa rotina, porque o Lucas bate na bunda de todas essas meninas que ele gosta de, tipo, amizade. Então, tipo assim, se mostrasse, se tivesse um reality na casa de Tiango, o povo ia ficar assustado com a gente, vocês iam ficar muito assustados com a gente. E eu caí em cima do Lucas, porque o Lucas, gente, é tipo assim, o eu te amo do Lucas é um tapa na bunda, entendeu? Então, tipo assim, quando ele bate, ele fala assim, é, você vai ver o que eu vou fazer com você. As meninas saem correndo, porque ele, tipo, tá, do nada, e eu fico, caca, caca, caca. E a Clara ri pra caralho, e ela vai, vai de novo, a Clara faz, vai de novo. Então, tipo, é um negócio que as pessoas não imaginam, não tem nada a ver, entendeu? É, tipo assim, um respeito que só a gente tem um pelo outro, ah, mas é, ah, porque isso não é respeito, isso pra mim não é livre-arbítrio, e várias coisas. Gente, vou falar um negócio pra vocês, se não me incomoda, por que incomoda vocês? Na minha cabeça não faz sentido. Sabe aí? Entendeu? Porque, ah, uma coisa que a Valência falou e eu não terminei. É, na minha cabeça, na minha concepção de vida, desde que eu comecei a pegar pessoas, eu penso que, tipo, eu já me apaixonei por uma pessoa, né, beijando essa pessoa, beijando outras pessoas, eu não parava de me apaixonar por ela, tipo, meu amor não sumiu por ela. E aí, só quando eu realmente parei de gostar dessa pessoa, porque eu quis, eu me forcei, não porque eu beijei outras bocas, eu realmente parei. Não porque eu beijei outras bocas e comecei a me apaixonar por outras pessoas, não foi assim que funcionou pra mim. Então, na minha cabeça, eu beijar outras pessoas não vai fazer com que eu pare de me apaixonar pelo Lucas, ou meu amor vai embora, não sei o que. Aí falam, aí sempre tem. Mas e se vocês começarem a beijar alguém, ou essa pessoa sair e beijar outra pessoa e se apaixonar por ela? Falar, não me amava, de verdade. Não foi porque beijou outra pessoa que gostou mais e que quis ficar com ele. Só não me amava e não queria estar comigo ali no momento, não era o negócio. E as pessoas, ah, tá, entendi. Aí eu, entendeu? Vocês estão quanto tempo juntos já? Um ano e cinco. E, Vanessa, você não, você quando namora, você gosta de... Não, e eu ia falar isso agora. Eu não tenho esse negócio de beijar gente comum e tal, eu não consigo. Eu não consigo. Mas eu entendo porque eu vi o relacionamento deles desde o começo. E já participou também. E, tipo, eles, sei lá, pra mim o relacionamento deles é muito mais foda do que muita gente aí que fica pagando de... Ai, relacionamento fechado, bonzinho, não sei o que. E, tipo, o relacionamento deles é totalmente saudável, a coisa mais linda do mundo e eu não vejo pra ver isso. É verdade, gente, todo mundo faz. É de mim. Eu acho que eu não conseguiria, eu nunca tentei, eu não sei. Mas, assim, vendo o relacionamento deles, eu acho muito foda. E o que que deixa vocês com dificuldades? Eu vejo que o amor não acaba, não é porque eles vão beijar alguém que o amor deles vai acabar, não. Isso eu tenho certeza absoluta. É lindo, é lindo, gente, você não tem noção. Vou chorar. Eu acho o meu, o nosso relacionamento é muito bonito. Eu também acho. É muito bonito em relação a diversas coisas desde o início, porque a gente sempre conversou muito. Eu sempre falei pra ele tudo que eu quis, o que eu não queria no relacionamento, e ele também. E a gente foi evoluindo junto, assim. Tanto que eu entrei na internet com ele e tô aqui com ele. Então, tipo, a gente conversa demais sobre tudo. Então, se é uma coisa que fica desconfortável pra gente, a gente vai falar. Aí, falam assim, pegaram um vídeo meu antigo que eu falei que pensei em me matar por causa de uma menina. Não foi porque o Lucas pegou ela, ou porque eu queria, a gente queria ficar com ela. Não, foi porque essa menina deu em cima dele e me distratou. Entendeu? Ela falou, tipo assim, eu não quero ela, eu quero ele. E aí, na minha cabeça, foi exatamente assim. Então, na minha cabeça, ela entrou na minha cabeça do modo de eu ficar, tipo assim. Mano, se ela quer pegar ele, por que ele tá comigo? Entendeu? Não foi porque a gente tinha pegado outras pessoas, não. Quando a gente pega outras pessoas, eu quero pegar também. Porque a menina balança emocional, entendi. E eu admirava muito ela, tipo assim, admirava demais. Ah, ela é conhecida? É. Então, tipo assim, na minha cabeça, eu falei assim, mano, quem sou eu perto dela? Entendeu? Foi por isso, não foi porque eu peguei ela e a gente pegou. E depois disso, eu vi que o Lucas ficou muito abalado com isso. Ele gostou demais. E aí, eu comecei a ficar mal. Não, não. A gente gosta no mesmo tempo. E, tipo assim, eu sempre falo. Gostou ele? Não. Eu falei, ah, também não. Gostou? Eu falei, sim, ele. Gostei também. Mas já aconteceu de vocês apaixonarem por uma pessoa juntos? Tipo, os dois? Apaixonarem, não. Mas, tipo, gostar pra caraca, sim. E pegou várias vezes. Yes. Ah, eu tinha certeza. Yes, também. Abafa, abafa, abafa. No meu aniversário, eu vi abafa. Fael? Abafa, tinha 500 convidados? Abafa. É que ela fez o abafa, por isso que eu falei. É... E o que que deixa vocês com ciúmes dentro do relacionamento? O que que te deixa incomodada? O que que estressa, cara? Porque a Clara nada estressa. Eu queria chegar nessa paz de espírito. Alguma coisa tem que ter, Clarinha. Ciúmes, ciúmes. Vanessa tem... Não, eu só ciúmenta, mas eu não consigo pensar em, tipo, algo específico que eu fico com ciúmes. O Lucas, ele tem mais ciúmes do que eu, inclusive. Você tem percebido na língua? Yes! Engraçado. Eu pensei em uma coisa que me... Específica. Eu não tenho nada que me deixe, assim, específico com ciúmes. Com ciúmes. Ah, que bom. Eu, na real, sempre fui a pessoa que, quando eu namorava, eu não gostava, tipo, muito de... De... Suo amigo falou que tudo, viu, Vanessa? Hã? Tudo te deixa com ciúmes. O que que me deixa com ciúmes? De relacionamento. Ubi, fala uma coisa. Tipo, específico. Eu não sei uma coisa específica. É que agora, na hora, na pressão... O Lucas, ele tinha filme... Nossa, eu pedi aqui, ele nem via. O Lucas, no início, ele tinha filme de filme. Eu falava, nossa, que gostoso ele. Oi? Aí eu, peraí, aí a gente conversou, ele parou. Você vê, é tudo conversado. Aí... Conversa é tudo, gente. É base pra tudo, diálogo. É, eu vou ouvir a onde que eu vou...